Eu sou Richard Fegarini e esse é o programa Trocando em Miúdos. Este vídeo estou fazendo especialmente para você que é saxofonista. Eu vou mostrar um acessório muito interessante que eu adquiri recentemente. Achei maravilhoso e por isso resolvi fazer este vídeo. Trata-se do Talabarte do Magnum, do sax. Nada mais é do que uma correia que proporciona um conforto enorme para tocar. Vocês podem ver que trata-se deste acessório aqui. Este aqui é uma correia que distribui de forma igual o peso sobre os ombros, ao invés de forçar apenas o pescoço. Quem toca principalmente um instrumento pesado, o tenor, o barítono, sabe o quanto a pessoa costuma sofrer com o peso do instrumento, principalmente nos estudos. E isso influencia em tudo. Para a gente que é saxofonista, você trabalhar com desconforto vai atrapalhar no seu timbre, vai atrapalhar na sua técnica. Pode ocasionar dores, tanto na região das costas, na região lombar, no seu pescoço. Pode ocasionar problemas de tendinite com o tempo e dores também bem desejadas e que vão atrapalhar muito para você tocar. Então é muito importante investir no conforto para tocar. Este é um acessório que eu experimentei e adorei. Primeiro eu quero falar que o material é muito resistente. O material, claro que eu o peguei há um mês, então a durabilidade eu vou saber daqui uns 5 anos para falar para você se realmente é durável. Mas aparentemente todos os acessórios são muito bem reforçados. Veja bem os parafusos, o material aqui é couro mesmo, não é uma imitação, é couro mesmo. Tem uma estrutura rígida, mas moldável dentro aqui da estrutura para os ombros. A regulagem também, eu vou mostrar aqui, vou colocar. Ele é bem prático para colocar também, ele não é demorado para colocar. Coloquei sobre os ombros e aí basta você prender aqui na cintura. E aí você já tem o suporte para o saxofone aqui. Vou colocar o sax. Pronto. Eu solto o sax, ele está um pouco baixo para mim, eu regulo aqui, puxando. É bastante prático para regular também. Eu achei muito interessante, você ainda pode mexer aqui na estrutura embaixo e você tem a regulagem exatamente da forma que você quer. Ele é muito confortável, distribui muito bem o peso nos ombros e no tórax todo aqui. E a relação custo-benefício eu achei maravilhosa. Realmente um produto comparado com outros similares importados, um produto muito mais barato. Eu tive a oportunidade de falar diretamente com o Magno, que é quem produz, quem está produzindo essa correia. E ele me explicou todo o processo de como está sendo feito. E realmente eu achei que vale muito a pena. Eu estou usando muito para estudar, principalmente com o tenor. Eu estou fazendo vídeo demonstrativo aqui com o alto, que eu já estou hoje fazendo uma série de vídeos para o canal. Então eu optei por fazer pelo alto, mas estou usando mais com o tenor. E é muito confortável para estudar. Confesso que eu não estou usando ainda muito para tocar, porque como eu uso o alto e o tenor, eu uso correias diferentes, alturas diferentes. Então eu prefiro ter duas correias das comuns quando eu toco. Mas para estudar é maravilhoso, eu achei maravilhoso. E para quem toca também, o Magno está me falando que ele fez em um formato que não atrapalha. Se você vai tocar de gravata, por exemplo, não vai atrapalhar o visual da gravata. Você pode ver que eu estou aqui, estou com o microfone, estou gravando com o microfone. E não atrapalha a correia, certo? Eu achei maravilhoso. Fica a minha dica aqui do Talabate, do Magno, saxofonista. Eu vou deixar o contato direto dele aqui na descrição e nos comentários do vídeo. Assim você pode ter um contato direto com quem produz, tirar qualquer dúvida que você possa ter. Você pode tirar diretamente com quem fabrica, com quem constrói esse acessório aqui. Só lembrando que eu não tenho por costume receber produtos aqui no canal para fazer propaganda, certo? Os produtos que eu faço porventura propaganda, que é da marca do sax Galasso, os acessórios do Sebeker Loteria, que são esses acessórios que eu utilizo na flauta, no clarinete, no sax. O Talabate também resolvi fazer esse vídeo porque é um produto muito bom. Eu não recebo produtos em troca de fazer propaganda aqui. Então eu realmente estou indicando apenas o que eu acho que realmente vale a pena, que é muito bom. Assim como os livros que eu recomendo aqui, não tenho absolutamente cabo preso com ninguém, tá? Compartilhe esse vídeo com o seu amigo, clica no sininho aí, assina o canal para você receber em primeira mão os vídeos. E se quiser, deixa um comentário, por favor. Vai ajudar muito a continuar o trabalho do canal, tá bom? Você não sabe como você ajuda quando você participa aqui de alguma forma no canal. Então até terça-feira que vem. Muito obrigado. Até mais.